Hoje eu vou ensinar você a gravar quais são as constituições brasileiras otorgadas e quais são as constituições brasileiras promulgadas. Olha só o esquema que eu criei. Sempre que você quiser lembrar das constituições promulgadas, é só você lembrar desse celular aqui, ó. 91344688. Repete comigo aí, vai. 91344688. Essas são as constituições promulgadas. 1.891, 1.934, 1.946 e 1.988, ok? Agora, sempre que você quiser saber as constituições brasileiras que foram otorgadas, aí o telefone é fixo. 2437-6769. Anota aí. 2437-6769 são as constituições otorgadas. Lembrando que boa parte da doutrina não considera a constituição de 69 como sendo uma constituição. Porque, na verdade, o que nós tivemos foi a emenda constitucional número 1, em 69, que alterou profundamente.